Olha, enquanto isso, na Piabeta, também na cidade de Nossa Senhora do Socorro, os moradores vêm sofrendo com a constante falta de água nas torneiras, como já mostramos e denunciamos na manhã de hoje. Mas a continha de água, essa não para de chegar. Põe na tela aí, bronca do povo agora, em relação à falta de água na Piabeta. Pessoal, aqui novamente, eu fiz a reclamação aí com vocês, ficaram só, obviamente, uma semana, novamente, sem água aqui. A gente tem que ir lá para fora para encher esse vaso aqui, de 120 litros. A gente está sofrendo demais com isso aqui, direto, a Dezo faz isso aqui com a gente. A gente está sofrendo para caramba com a falta de água. Falta de água, já falei da rua G4 hoje pela manhã. Os moradores enviam aqui informações através do YouTube, através do meu WhatsApp. O povo está pedindo socorro. Falta de água na Piabeta, em socorro. O povo está pedindo 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 socorro. Tchau.